O que é isso? Eu mesma com a minha maquiagem e fui dar uma pesquisada E aí eu vou passar isso pra vocês, vocês vão testar em casa, vocês vão observar E vocês vão ver se eu estou certa ou se estou errada Tá bom gente? É o seguinte, eu tenho feito a minha maquiagem de manhã Cada dia que me dá na telha eu faço uma cobertura que vem na minha cabeça Um dia eu faço com panqueco, outro dia eu faço com base Outro dia eu faço com a palheta de corretivos e assim eu vou variando Eu acordo, estou na telha, vou e coloco na cara É de dia, é de lua, é de lua, é de sol Enfim, eu vinha reparando que o meu celular tem essa capinha branca E de vez em quando, vira e mexe, eu olhava pro celular E meu celular estava todo sujo aqui, em volta E claro que o vidro também estava embaçado, mas aqui me chamava atenção E eu como sou uma pessoa muito limpinha, já falei pra vocês que eu sou uma pessoa muito limpinha Ficava encafifada com aquilo, né? Pegava lá o paninho e limpava, limpava, limpava E não sabia o que era E depois de algumas vezes, comecei a reparar Que quando, ao falar no meu teléfono, no meu teléfono Eu olhava, pá! Era maquiagem Eu fiquei chocada Eu falei assim, gente, a minha cara vai cair no chão De tanta maquiagem que eu estou usando Eu fiquei assim, encafifada Porque na verdade, eu assim A minha cobertura pela manhã é muito, muito, muito leve Eu pego o meu pincel Ultimamente eu tenho usado esse aqui Que é do kit da Nars É o número 19 Tenho usado ele E pra usar base líquida Base mais cremosa Qualquer coisa Eu tenho esse esprezinho Borrifico um pouquinho de água sorofisiológico E espalho Pra justamente a cobertura ficar bem leve, bem suave Se eu tenho colocado uma cobertura bem leve e bem suave Por que a manique tem caído, saído tanto assim no celular? Eu fiquei assim, encafifada E comecei a prestar atenção Comecei a pesquisar Comecei a ler Porque a gente aprende assim mesmo, gente Correndo atrás E comecei a ler Aham! Agora vocês vão ver se vocês vão concordar comigo Comecei a ler os ingredientes das minhas coberturas Claro que com essas letrinhas miúdas, miúdas, miúdas Tive que pedir ajuda Pedir ajuda Alguém pra ler pra mim E aí eu comecei a reparar Que alguns primers E algumas bases Elas não são compatíveis Porque alguns primers Eles são a base de óleo E algumas bases são a base de água E como nós aprendemos na escola Minhas queridas amigas Óleo e água não se misturam Se elas não se misturam Elas não vão durar Gente, fiquei passada com isso Uma coisa tão, tão, tão simples Eu demorei tanto pra perceber isso E realmente, gente A gente tem que ficar de olho no que você coloca No seu hidratante Ele é a base de quê? De óleo? De água? Ele combina com a sua base? A sua base é a base de óleo? É a base de água? É pra peles secas? É pra peles oleosas? Então, gente Tá aí a dica Leia os ingredientes dos seus produtos Do seu filtro solar Da sua base Do seu primer Escolha produtos que tem na sua composição Os mesmos ingredientes Porque água e óleo não se misturam Então é por isso Que quando eu tava passando O primer da Tracta Não tava ficando nada Nada Chegava no trabalho e já saia tudo Tudo, metade no celular Metade no guardanapo Então, realmente Eu reparei Que quando eu coloco Esse primer da Coloss Que é a base de água Ele fica melhor Com uma cobertura A base de água também Então tá aí, minha amiga Use Experimente Leia os seus ingredientes E se você concordar comigo É só passar adiante Essa informação Beijo, gente Tchau